A medalha é Levi Carneiro, conferida somente aos consórcios que alcançam no mínimo 30 anos de atividade ininterrupta em benefícios dos seus advogados brasileiros. Associe-se. Dando sequência, eu convido com muita felicidade, eu vou inclusive pedir ao nosso secretário-geral que faça a entrega do diploma, ao nosso queridíssimo, de niteroense para niteroense. Esse vai para Guanabara Oriental. O Dênis sempre presente na nossa casa, muito participativo, e faz juiz a essa homenagem pelos 37 anos de associação à Casa de Montezuma. O Dênis sempre presente na nossa casa. 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 Vou tomar liberdade de dizer coisas que dizem respeito ao Instituto, porque temos assistência que desconhece, ou eu vou fazer relembrar. Francisco G. de Acaiaba Montezuma, nasceu em 23 de março de 1794, em Salvador, Bahia. Morreu em 15 de fevereiro de 1870, no Rio de Janeiro. Nome de batismo, ele foi advogado, jurista, diplomata, jornalista e servidor público. Nome de batismo, Francisco Gomes Brandão, filho do comerciante português, Manuel Gomes Brandão, de nascida Tereza de Jesus Barreto. A família era adotada de boa renda. Seu pai desejava fazê-lo padre, de forma que ingressou na ordem seráfica dos franciscanos descalços no ano de 1808. A despeito da vontade paterna, deixou o convento em poucos meses e ingressou na Escola Médico-Cirúrgica em Salvador, a primeira escola de medicina da Bahia. Em 1816, mudou-se para Portugal, estudando na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, onde se formou em 1821. Foi ministro da Justiça e também ministro dos Negócios Estrangeiros, em 1837, durante a regência de Diogo Antônio Feijó. Ministro plenipotenciário em Londres, em 1840 a 1841. Presidente do Banco do Brasil, em 1866, deputado provincial da Bahia, em 1823, deputado geral pela província da Bahia, em 1831, em 1833 e de 1838 a 1841. Presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros, de 1843 a 1851. Com a independência do Brasil, abandonou o nome de batismo, passando a chamar-se Francisco G. Acaiava de Montezuma, incorporando assim ao nome todos os elementos que formavam a nação brasileira, bem como uma homenagem ao imperador asteca Montezuma. G. Desígnios índios brasileiros do tronco linguístico não-tupi-guarani. Acaiava, originário de uma palavra tupi. Retornando da Bahia, em 1821, Montezuma tornou-se ardoroso defensor da independência, publicando artigos no Diário Constitucional, porta-voz dos interesses baianos, frente ao partido de, aspas, português. Quando a situação na capital tornou-se insustentável para os brasileiros, como parte ativa das lutas pela independência da Bahia, junto ao governo provisório que então se formava na Vila de Cachoeira, época em que foi nomeado vereador e secretário da Junta de Governo da Bahia. Com a independência do Brasil, prestou lealdade ao rei do Brasil, o imperador D. Pedro I condecorou com a ordem do Cruzeiro do Sul por sua luta pela independência. Montezuma, contudo, recusou a condecoração, aceitando, entretanto, o título de barão da Cachoeira. Em 1823, elegeu-se deputado para a Assembleia Constituinte, indo para a corte. D. Pedro I dissolveu o parlamento em 1824, ordenou a prisão de seus membros, inclusive de Montezuma e José Bonifácio. Montezuma, com a esposa, exilou-se da França, Inglaterra, Bélgica e Holanda. Durante o exílio, foi nomeado membro da Sociedade de Geografia de Paris. Estudou e frequentou o curso de botânica. Em Londres, visitou tribunais do júri e civis. Visitou fábricas, manufaturas e minas. Após a abdicação de D. Pedro I, Montezuma retornou ao Brasil em 1831, sendo então nomeado deputado-geral pela Bahia, requerendo na Câmara que fossem tomadas medidas legislativas contra a importação de escravos, tornando-se um dos primeiros deputados da história brasileira a lutar contra o tráfico de negreiros, sendo um dos pioneiros do movimento abolicionista. Em 1850, foi designado membro do Conselho de Estado. Em 1851, D. Pedro II escolheu dentro da lista tríplice para o Senado, representando a Bahia, cujo mandato era vitalício. Como senador, foi o primeiro a defender no Parlamento a abolição da escravidão, apresentando projetos que versavam sobre a extinção gradual da escravidão, um deles resultou no advento da Lei do Ventre Livre. Em 1854, Montezuma foi um dos fundadores da Sociedade Estatística do Brasil. Foi um dos membros fundadores do Instituto Histórico e Geográfico do Brasil. fundador como maçom do Supremo Conselho do Grau 33 para o Rio de Janeiro, em 1832, no Rio de Janeiro. Montezuma foi o fundador e primeiro presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros, exercendo a presidência de 1843 a 1850, por considerar incompatíveis essa função composta de conselheiro de Estado, mantendo-se, entretanto, como presidente de honra do IAB, pugnou, sem sucesso, pela criação da Ordem dos Advogados do Brasil. E, agora, Levite Fernandes Carneiro. Nasceu em Niterói, cidade onde nasci e resido até hoje. 8 de agosto de 1882. Faleceu no Rio de Janeiro em 5 de setembro de 1971. Formou-se em Direito pela Faculdade Livre de Direito do Rio de Janeiro, atual Faculdade Nacional de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, tornando-se um dos maiores nomes da classe de advogados do Brasil, sendo um dos fundadores da Ordem dos Advogados do Brasil, por luta de Montezuma, e seu primeiro presidente. Também presidiu o Instituto dos Advogados Brasileiros. Foi consultor-geral da República no governo Getúlio Vargas, de 21 de novembro de 1930 a 17 de fevereiro de 1932. Na política, foi deputado constituinte, perdendo o mandato com o golpe que instituiu o Estado Novo. No direito internacional, destacou-se como membro brasileiro, do Tribunal Internacional de Justiça, na AIA, como juiz entre 1951 e 1954. Foi membro da Academia das Ciências de Lisboa, Portugal. É membro benemérito do Instituto dos Advogados Brasileiros, da Associação Brasileira da Educação, do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, da Sociedade Brasileira de Direito Internacional, e um dos incentivadores de uma grande escola, a Escola São Vicente, em Niterói, que tem prédio de excelência e ensino também. Assim, concluímos que as origens e atividades deste nosso Instituto dos Advogados Brasileiros permanecem firmes na defesa da plenitude da democracia, asseguradora dos direitos à liberdade e garantia dos direitos individuais. Obrigado, Iabi, pelo autógrafo, a medalha, a Libi Carneiro. Sejamos todos felizes, fazendo os outros também felizes. E quero agradecer a minha companheira desde a faculdade, a Lia, o Jaique, que está sentada, que esteve sempre ao meu lado nos momentos mais difíceis de ambos, porque tínhamos atividade estudantil, e, na época, não era bem vista. Muito obrigado. Associe-se Legenda Adriana Zanotto